Um programa que visa oportunizar a socialização e momentos de lazer. A Secretaria de Assistência Social de Cruzeiro do Oeste tem diversas oficinas e entre essas oficinas a confecção de sacolas. E este é um projeto muito legal, onde os jovens comercializam e todo o dinheiro arrecadado é revertido para eles. E com isso, eles já foram para a piscina e para o cinema. O programa é uma oportunidade para crianças e adolescentes. O projeto alternativo de Cruzeiro do Oeste garante que os jovens fiquem fora das ruas e desenvolvam atividades que estimulam a criatividade e a interação social. O programa alternativo, ele iniciou desde o ano 2000. A gente atende as crianças, adolescentes e jovens, a partir dos 12 anos até os 17 anos. E o que a gente oferta no momento é a fábrica de sacola, na qual eles produzem e depois eles fazem a venda da sacola para reverter para eles próprios. Na qual eu faço passeio com eles. Nós, assim, fazemos um planejamento, né, durante o ano. A gente vê também a questão, assim, precisa pagar, né, o transporte para levar eles para o passeio. A gente tira, né, do caixa da sacola e faz esse, tira, né, e coloca para fazer eles terem esse passeio mais, assim, divertido e não precisar tirar do bolso. Nós vendemos, vendemos no comércio, no comércio pequeno, porque a demanda do mercado é muito grande. Mas a gente tem as lojas pequenas, os mercados que sempre colaboram com a gente. E eles saem, né, os alunos, em cima de 14 anos, saem até o comércio fazendo a venda. Entre as atividades estão o cultivo de horta, confecção de sacolas e estamparia. E a confecção de sacolas é algo bem interessante. As crianças se dividem em grupos para que toda a logística funcione. Alguns ficam na máquina e os demais recebem a sacola que segue para a guilhotina. Assim, acontece a separação e a embalagem. Agora, está tudo pronto para que possam comercializar. Eu estou aqui uns quatro, quatro meses e pouco. Eu aprendi a fazer sacola, jogar com hipongue, no viveiro, no camadinho. E a parte da sacola? O que você faz ali? O que você aprendeu? Eu corto, eu mido o tamanho, eu peso ela, eu ganho o peio também, faço pastura. Gosta de vir aqui no projeto? Gosto. E com o dinheiro das vendas, eles realizam diversos passeios. Já foram ao cinema, para a piscina e ainda conheceram a Universidade Paranaense, bem como a Rádio Universitária e a TV UP. Estou há dois anos e meio e faço sacola na piscina. Como que é essa parte da produção das sacolas? Você tem algum tipo de dificuldade? Como que é? Eu corto para depois ir para a máquina. E a parte aqui do pátio? O que vocês fazem aqui? Tem oficina, tem futebol? Aqui no pátio, eu arrastei ela para não deixar bagunçado. E os momentos de lazer? O que você participou e como que foi essa participação? No final do ano passado, fui na piscina. Foi bom, nós brincamos lá, fomos na piscina lá também. Você tinha ido na piscina? Já. Fui na rádio, fui na piscina, andei bastante, gostei do passeio, passeei bastante, gostei. E no cinema, você também? Também. Gostou? Gostei. E desses passeios todos, qual você gostou mais? Foi de ir na Unipark. Por quê? Porque ela é muito legal. E o Entre Elas vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E nos mande a sua sugestão de reportagem através das nossas redes sociais. Nós estamos nas plataformas digitais. É só curtir TVUP no Facebook e no Instagram. Ainda estamos pelo canal 53 em Moarama e canal 28 Cianorte Guaíra. E lembrando que o programa vai ao ar toda segunda e sexta-feira, às 11h30 da manhã e às 8h da noite. Um grande beijo e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Programa Entre Elas. Apoio. Loja Baby Team Isaeli.